O acolhimento e a integração são os dois focos que norteiam os atendimentos do ADA. O Eduardo é um desses casos em que um cuidado bem direcionado foi o responsável pelo seu desenvolvimento, mesmo se tratando de um caso mais complexo dentro do espectro autista. Sua mãe, Sueli, conta suas experiências com o Ambulatório de Desenvolvimento e Aprendizagem. O Dudu está no ADA desde o início, ele fazia parte aqui com o psicólogo, eles implantaram o ADA e ele desde o começo está no ADA. A evolução dele no comportamento foi excelente, aos pouquinhos, porque ele tem DI, aos pouquinhos ele foi evoluindo. Então sim, o comportamento dele está bem melhor, ajuda bastante a parte mais emocional, de comportamento mesmo. Ele tinha várias manias, diminuiu, cessar não cessa, mas diminuiu bastante. Olha, para mim, desde o começo eles sempre foram acolhedores, entendeu? A gente sempre teve problemas com as crianças, a gente entra em contato com o supervisor, com o coordenador e sempre tem soluções. Sempre a gente acha um meio termo, aquela coisa metódica que sempre é a mesma coisa. Não, cada criança é de um jeito. Então para cada criança eles têm um olhar e isso ajuda muito. Olha, eu acho que assim, há muito tempo a gente esperava isso, né? Esse espaço. E lá para trás, quando começou, como era uma coisa nova, todos tiveram dificuldades, os pais, as crianças, os aplicadores, tudo. Então com o tempo eles foram se aperfeiçoando e isso ajudou muito, 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 muito. Eu sei que tem crianças que já até é alta, tiveram por causa da evolução e tudo por causa da aplicação do ar. Foi, foi, inclusive, desde o comecinho da adolescência ele não queria mais ficar dentro das salas fechadas, né? Porque ele não gosta e aí na adolescência os hormônios vêm a flor da pele. E eles conseguiram passar ele lá para o Castelinho. Então lá no Castelinho ele faz uma atividade física com a aplicação do ar. Eu acho que sim, porque é para ele, como ele tem deficiência intelectual, o que a gente procura é autonomia. E isso está ajudando bastante, principalmente aqui com o ambiente novo. Faz, faz. Nas salas não, ele fica na terapia. Ele faz, o que que acontece? Tem o quarto, tem a cozinha, então atividades rotineiras ele faz ali. Então até o trabalho é com ele e isso aqui.